Música Calling out Mayday Música Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Estruir a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Estruir a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Tô fazendo farra, tô fazendo farra Tô fazendo farra, tô fazendo farra Tô fazendo farra, tô fazendo farra Se joga galera Salário atrasado e conta pra pagar O meu carro quebrou, perdi meu celular Meu amor me deixou na boca do altar Estou sem cobertor e o frio é de mascar Mas eu sou brasileiro, sou trabalhador Olha, eu sou guerreiro, eu sou lutador Sei que essa vida deu em louca barra Mas esqueço tudo e vou fazendo farra Vou fazendo farra, tô fazendo farra Vou fazendo farra, tô fazendo farra Eu vi num jornal que acabou de falar Que a gasolina já vai aumentar Meu time jogou, mas não deu pra ganhar E uma frente fria já dá pra chegar Mas eu sou brasileiro, sou trabalhador Eu sou guerreiro, eu sou lutador Sei que essa vida deu em louca barra Mas esqueço tudo e vou fazendo farra Vou fazendo farra, tô fazendo farra Vou fazendo farra, tô fazendo farra Salário atrasado e conta pra pagar O meu carro quebrou, perdi meu celular Meu amor me deixou na boca do altar Estou sem cobertor e o frio é de mascar Mas eu sou brasileiro, sou trabalhador Olha, eu sou guerreiro, eu sou lutador Sei que essa vida deu em louca barra Mas eu sou brasileiro, sou trabalhador E eu sou guerreiro, você Sei que essa vidaÄr